Oi gente, tudo bem com vocês? Hoje minha mãe vai ensinar vocês como fazer salgadinho de cebola. Bom dia meus amores, vou aqui agora fazer uma receita de creme de cebola, vamos colocar 250 gramas de manteiga e a margarina. 150 gramas de manteiga, margarina né? Se você quiser colocar também manteiga, manteiga mesmo você coloca, mas eu faço com a margarina. Então tá bem a vazeira né, 250 gramas de manteiga, agora nós colocamos uma gema, uma gema, misturando o creme de cebola, vamos misturar a manteiga e o creme de cebola. Aí aqui é o biscoito de cebola, o creme de cebola. Eu vou colocar duas xícaras de farinha de trigo. Mas com certeza eu vou precisar de mais duas xícaras, viu? Vou colocar duas xícaras e vou misturando. Uma, duas, vou misturar um pouquinho aqui com o colé, mas eu vou usar minhas mãos pra lavada. uma, um pouco, minha parte do cebola, a minha parte do cebola, a minha parte do cebola, eu vou abrir um pouquinho. Então, vamos misturar com a mão, ok? Uma, duas, 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 duas. Vamos misturar com a mão, ok? Uma, duas, duas. Vamos misturar com as mãos dentro. Com certeza vai ser mais ou menos, eu já coloquei duas xícaras, vou colocar mais uma xícara, o que ainda não vai ficar bom. Com certeza vai ser mais ou menos, eu já coloquei duas xícaras, vou colocar mais uma xícara, apertar ela não, só apertar ela não, não tem problema não, é só três xícaras mesmo, não coloca mais não, só que ela já está boa, se botar demais, vai ficar muito solta, aí ó, também eu não coloco na geladeira não, aí ó, soltou todas as minhas mãos, ó, tá vendo, ó, prende e segura, agora eu vou fazer, vou fazer passar, outra vez, calma, decoração, eu faço num vaso, eu tenho um frio, eu gosto de fazer esses biscoitos, eu faço assim, tá vendo aí? Aqui ó, porque eu não vou fazer ele muito grosso, aí eu pego aqui ó, 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 ó Quando eu faço pra vender, que eu boto nos pacotinhos, eu faço com esse pequenininho aqui, tá vendo? Rende mais. Essa porção aqui, que foi uma receita, aqui já tá dando 50... 52, não é isso? 52, mas ainda tem uma quantidade aqui que vai dar mais de 70. E também, se você quiser, você vai pegar uma gema, colocar uma pitadinha de óleo, misturar e passar nela, piscilar. Que é pra ficar uma cor mais bonita. Depois que eu assar, eu mostro pra vocês como é que vai ficar. Calma, calma. Vamos pinturar com a gema. Pra ficar bonitinho, né? Vamos lá. E aí E aí . 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 35 biscoitinhos com uma receita. Vamos fechar tudo com esse lado, né? Aí, meus amores, os biscoitos de cebola estão assadinhos. Estão assadinhos. Estão assadinhos.